Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thais, sou psicóloga e eu gostaria de falar para vocês sobre os serviços oferecidos pela Brinquedoteca. Temos o pré-natal psicológico, que é o acompanhamento psicológico para gestante e família, bem como o acompanhamento psicológico para a puérpera, que ela está em depressão pós-parto ou um quadro de baby blues. E também o nosso ambiente de Brinquedoteca para a primeiríssima infância, que são para crianças de 0 a 3 anos de idade. E todo o ambiente, ele é inspirado nos métodos humanistas Montessori e Picler. Aparecemos o serviço de orientação para os pais. E quanto ao acesso das crianças, existem duas maneiras. É disponibilizado um dia e horário em que a família marca previamente para que essa criança venha brincar acompanhada de seu familiar, de seu responsável, e vai receber orientações de como aproveitar da melhor maneira o ambiente. E também vamos ter crianças que serão matriculadas para elas terem a presença semanal aqui dentro do nosso espaço. E a gente vai se falando, me colocar à disposição para qualquer dúvidas, informações, e as próximas novidades eu venho me informar aqui para vocês. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau! 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 Tchau!